a doce de jaca como é que você faz doce de jaca como é que você faz doce de jaca não vai cozinhar só vai pegar no mato e trazer para a mesa cortar aí pronto o doce está pronto aqui ó o pão aqui simplesmente abre e coloca a taeda da jaca o bago da jaca coloca o bago da jaca rapaz não tem que fazer burocracia de fazer doce não a coisa natural olha eu não como açúcar não como banho não como sal não como nada não como nada só como tudo natural por isso que eu tenho saúde e ferro todo dia eu tô ó velho aguenta regaço aguenta regaço aguenta regaço aqui ó ó é a jaca aqui ó a jacona aqui a meu velho como a jaca aqui ó aqui ó ó rapaz do céu olha essa essa já que tá boa ó essa tá boa a meu velho essa já que tá boa e ligar colocando lá a onde mora 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 a